O que você acha de ter uma chave que te dá acesso ao imóvel da viagem dos seus sonhos com 80% de desconto? Isso é a Riboski! Eu vou te dar três motivos para você adquirir a sua Riboski ainda hoje. Primeiro, flexibilidade. Você pode alugar o seu imóvel num local urbano, dentro da cidade, numa capital, numa praia paradisíaca que você sempre quis viajar e não teve oportunidade, na região serrana, você pode ir para aquele local dos seus sonhos com 80% de desconto. Segundo, exclusividade. Com a Riboski, cada experiência é única. Você vai ter acesso a imóveis de alto padrão em lugares únicos e exclusivos com 80% de desconto. Terceiro motivo, segurança. Você vai ter acesso ao padrão de qualidade Ribos e te garante que você vai ter a experiência que te foi prometida. E tudo isso com 80% de desconto. Aproveita e adquira isso aqui ainda hoje, porque só restam 20 unidades.